Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí para esclarecer algumas questões que você pode estar se deparando ao longo da leitura deste capítulo, que nos desafia a prática do genjum. E uma dessas perguntas é, podemos genjuar de outras coisas? Porque, essencialmente, genjuar é nos abster de alimentos líquidos e sólidos. Então, primordialmente, o genjum está ligado a essa abstenção alimentar, aonde eu me abstenho desses elementos para que, de forma mais intensa, eu possa estar me concentrando, me dedicando à oração, à busca pelo Senhor e pedidos específicos diante das necessidades apresentadas. Mas sempre uma pergunta que surge é essa, será que eu posso genjuar de outras coisas? E o pastor Martin Lloyd-Jones, ele nos ajuda muito a responder esta pergunta no seu livro Estudos no Sermão do Monte. Ele responde essa pergunta dizendo assim, o genjum não somente deve confinar-se à questão de alimentos sólidos e líquidos, pelo contrário, o genjum, na realidade, deveria incluir a abstinência de qualquer coisa, legítima em si mesmo, tendo-se em vista algum propósito espiritual especial. Existem muitas funções corporais corretas, normais e perfeitamente legítimas, mas que, por razões peculiares e especiais, também deveriam ser submetidas a controle em determinadas circunstâncias. Isso é genjuar. Então, na opinião do pastor Martin Lloyd-Jones, que eu também concordo, ele diz que, primordialmente, genjuar é abster-se de alimentos líquidos e sólidos, mas você também pode abster-se de qualquer outra coisa, legítima em si mesmo, mas onde você vai buscar realmente desenvolver este propósito espiritual. E aí pode incluir práticas corriqueiras que você costuma estar envolvido, mas, de repente, você resolve abster-se daquilo por um período, por uma manhã, por um dia, por um período que, assim, você queira, para que naquele momento, aquele momento que você dedicaria a fazer tal coisa, dando, por exemplo, dando um exemplo, o uso do celular, acesso à internet, o tempo que você gasta no WhatsApp ou navegando aí na internet, você poderia dedicar esse tempo, num dia, numa semana, para a oração, para a busca de maneira mais intensa ao Senhor, dando só um exemplo dessa possibilidade. Então, espero que você tenha recebido um melhor esclarecimento a respeito deste assunto e que Deus continue lhe abençoando. E você que tem sido abençoado, desafiado pelo Ministério da Consciência Cristã, torne-se um parceiro nosso nesse desafio, nesse ministério que tem se comprometido em anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, apresentar um conteúdo bíblico saudável para a edificação da igreja em todo o Brasil e no mundo, entre no nosso site, conscienciacristã.org.br. Lá você vai encontrar uma aba, DOE, e aí você poderá nos abençoar para prosseguirmos nesta missão em nome de Jesus. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto